A gente começa esta edição mostrando que um porteiro de 33 anos morreu após uma batida na Rodovia do Sol no bairro Aeroporto. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira. Acompanhe. Uma câmera de segurança mostra quando a vítima se preparava para acessar uma rua lateral e acaba atingida por outra moto que vinha no sentido contrário. Os populares correm para socorrer os envolvidos na colisão que aconteceu no início da noite desta terça-feira, neste ponto da Rodovia do Sol, próximo à sede do Corpo de Bombeiros. Gustavo Andrade, de 33 anos, foi atendido por equipes do SAMU e dos Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da outra moto, o mototaxista Paulo Vitor Soares, de 24 anos, e um adolescente de 16 que estava na garupa da moto, sofreram ferimentos e foram encaminhados para a Upa de Guarapari. Davi é namorado da garota e foi até a unidade em busca de informações. Ele disse que a adolescente chamou o mototaxi para ir até a casa dele no Santa Rosa quando o acidente aconteceu. Ela está bem, felizmente não aconteceu nada grave, entendeu? Só ferimento leve. Ela só quebrou a cravícula mesmo e a unha apenas. E o mototaxista, ele se feriu também, né? Sim, o peito, ele estava com muita falta de ar lá dentro. Ele estava reclamando, muita falta de ar, entendeu? Já Gustavo seguia de moto para um prédio na Praia do Morro, onde trabalhava como porteiro. Ele morava na serra há quatro anos, mas a família é do bairro Jabaraí. Na manhã desta quarta-feira, o clima era de muita tristeza e comoção na comunidade. Sempre que a gente via o Gustavo, ele estava ali com um semblante de felicidade e alegria. E essa notícia, com certeza, ela mexeu muito com a família, mexeu muito com toda a comunidade em si, né? A comunidade onde ele mora aqui perto sentiu muito o acontecimento de ontem. Foi uma fatalidade, uma tristeza muito grande aqui na família. Segundo o pastor, mesmo morando em outra cidade, Gustavo fazia questão de visitar a mãe todas as vezes que vinha trabalhar. O rapaz faria 34 anos neste mês. Ele deixa esposa e um casal de filhos. Ele deixou duas crianças, né? Uma menina de 4 anos e um menino de 12 anos. A família dele, toda ela frequenta a nossa igreja, então a nossa igreja também está de luto nesse momento. A vida é um sopro, né? Temos que aproveitar o máximo possível de forma correta a vida, né? Gustavo ia completar 34 anos agora no dia 14 de maio e faltando aí 14 dias para o seu aniversário. E ele partiu, muito novo, cheio de vida, cheio de esperança. Apesar do trecho onde o acidente aconteceu ser perigoso, Davi alerta que os condutores precisam ter mais atenção no trânsito. Tem que ter mais prudência, né? Na hora que você tem que ter cabeça, se for andar com uma moto, que você ali pode ferir pessoas. E a gente fala com o repórter Carlos Souza, que está na igreja onde o velório do Gustavo acontece. Boa noite, Carlos. É com você. Boa noite, Helô. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Guarapari. Pois é, no início da noite desta quarta-feira, o corpo do Gustavo começou a ser velado aqui na igreja Catedral, que fica em frente à pedreira na Rodovia do Sol, na altura aqui da entrada do bairro Porta ao Clube. O clima aqui no local é de muita tristeza, de muita comoção, porque o Gustavo era uma pessoa muito conhecida aqui na região, a família dele é do bairro Jabaraí, como vocês viram na matéria. E o sepultamento deve acontecer nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no cemitério Parque Paraíso. Infelizmente, um pai de família aí, perdendo a vida nesse trânsito aqui da cidade, que está cada vez mais complicado, né? Muitos acidentes a gente tem mostrado diariamente aqui no Jornal Guarapari e, mais uma vez, fico alerta para os condutores aí redobrarem a atenção, respeitando sempre o Código de Trânsito, respeitando as leis de trânsito. Volto com você.